Box aqui ó, 2014 F1A Multijet, ó Vocês estão vendo que ela tá com falhamento tremendo aí no motor Carro bem cuidado, conservado Aditivozinho no sistema, ó Estão vendo? Esses dois injetores aqui, ó Parou de funcionar do meio, tá? Porque é comum acontecer em Ducato, Box e Jumper, né? É um probleminha que dá no drive dos bicos, tá? Se eu desligar os dois injetores aqui, ó Do meio, ó Ó Ela vai morrer aqui, mas se eu desligar os dois do meio Não dá diferença nenhuma, tá? Porque tá sem o acionamento lá dos dois do meio Quando não dá problema no dois do meio Dá problema no primeiro e no quarto, tá? Não é no segundo e no terceiro, né? Que é porque prendeu, ó Ó Esse eu mostro pra vocês, ó Não deu diferença em nada, tá vendo, ó Não vai morrer porque desliga aqui, ó Mas não existe falhamento, né? Ou seja, não dá diferença ali no funcionamento Quando você desliga os dois injetores que tá sem acionamento, né? Estão vendo? Falhando bastante Se eu desligar aqui O quarto, por exemplo Vocês já vão ver uma diferença que vai dar aqui, ó Ó Estão vendo, ó O carro já morre, né? Já tenho vários vídeos disso aí Desse probleminha que dá nelas, né? Aqui o LED dessa canetinha Ele é bem fraquinho Vocês não vão conseguir ver Mas no segundo e no terceiro Não tem acionamento, né, ó Não vai ter pulso, ó Ó Só deu Só deu a corrente aí, ó Nessas 2014 Quando você liga a inição Dá 7 volts, né? Ó Não tem acionamento Tá vendo, ó Ó O LEDzinho verde não pisca, ó Nenhum dos dois Eu vou botar aqui no primeiro Pra ver se vocês conseguem ver O LEDzinho, ó Piscando É porque dessa canetinha Ele é bem fraquinho o LED, tá? Eu acho que não vai dar pra ver Ó Fraquinho, fraquinho o LED Dessa caneta Ó E a outra canetinha Deu defeito Não vou conseguir ver ele piscando, ó Ó Tá vendo, ó Tá pulsando, tá vendo, ó Ó O primeiro bico tem acionamento O quarto bico também tem acionamento, certo? Ó Funcionar bem aqui, ó Ó Vendo LEDzinho verde Bora aqui Segundo e terceiro, ó Ó Nada, tá vendo, ó Então a gente vai remover o módulo dela aqui Com conserto agora Viu? Ó Tem esse módulo aqui, ó Amarelo 8DF3, né? Ele é desbloqueado, tá? Sem imobilizador O cliente já tá com o kitzinho dele aqui, ó Pra levar pro conserto Né? Uma época já foi mexido Foi feito remap, né? Mas tá com muitos anos, né? Esse meu módulo aqui Ele tem dois defeitos Um, ele não aciona a bomba do tanque Mas é só alimentar a bomba direto E a luz do óleo dele fica piscando Não é reset Não é um defeito que ele tem mesmo Mas eu uso pra funcionar os carros Né? Vou colocar aqui Vocês vão ver que Quando eu colocar esse aqui Né? Sem o imobilizadorzinho aqui Que eu tirei Que o Os caras querem pra simular, né? Você tira aqui Tirar a caixinha, ó Ela vai funcionar os dois bicos lá Que tá sem acionamento Então vou colocar aqui Ó, fiz aqui Só pro cliente ver, né? Ó Coloquei esse módulo que eu tenho, ó Ó Tá igual um gato agora, não tá? Ó Outra central Desbloqueada, né? Agora vamos ver o pulso do segundo e do terceiro agora O acionamento Vou aproximar bem pra vocês aqui agora Já dá pra ver a diferença do funcionamento, né? O segundo, né? Que não tinha, ó Só uma olhada aí, ó Essa canetinha aqui é fraca do LED, tá? Aí, ó Não tinha, né? Ó Tá vendo aí, ó Tá vendo aí, ó Tá um lequezinho, ó Tá aqui, mas tá O sol tá atrapalhando, né? E aqui se eu desligar agora, ó Vai falhar Ó Ó Tá vendo, ó Ó O outro, ó O outro Ó Certo Ó Tá aí, ó Esse meu módulo aí tem dois defeitinhos, né? Mas eu consigo funcionar os carros com ele aí, né? As Ducato, né? Esse defeitinho, gente Costuma dar nesses Marelli, né? Marelli 8DF3 Nos bochezinhos eu nunca vi, não Esse aqui eu tenho que alimentar a bomba Que ele não aciona Tem um defeitinho não acionar E a luz do óleo fica piscando Mas eu uso o elemento só pra testa, ó Ó Parou o falhamento, ó Agora é só o cliente ir consertar o dele lá Vamos colocar sucesso, né? Quando o cliente tem esse carro há 10 anos, né? Nunca deu esse problema Nunca deu esse tipo de problema, né? Os potes colar Mas é isso mesmo Já Perdi as contas Enquanto eu peguei com esse probleminha aí Vamos lá Pronto, já resolvido o problema do módulo aí, ó O cliente consertou o dele lá Demorou quantos minutos lá, Júnior? O módulo? 40 minutos Estava consertado já o módulo do mundo Mandei lá no meu colega Gedean Desolvido Sem falha, ó Pronto, já voltou tudo ao normal aí, ó Tudo normalzinho aí É isso aí Cuida Funcionamento agora aí, ó Valeu Tchau